Outra dor de cabeça novamente para o Elon Musk, porque lá na União Europeia o Twitter, o X, vai ter uma investigação, porque eles não estão combatendo a desinformações. Para a gente contextualizar agora para quem me ouve pelo rádio, me assiste pela televisão, o X, o aplicativo que o Roger está falando aqui, é o antigo Twitter. O Elon Musk comprou o Twitter e mudou o nome do aplicativo, mudou até a logo, antes era a logo de um passarinho e agora é um X e o nome do aplicativo agora é X. E aí, que dor de cabeça é essa e que investigação é essa? A Comissão Europeia anunciou a abertura desse processo contra o X, o antigo Twitter, por suposta violação das leis dos serviços digitais. As autoridades europeias afirmam que será investigada a atuação da empresa de Elon Musk no combate à determinação de conteúdos ilegais na adoção de medidas tomadas para combater a desinformação. Porque a plataforma não está excluindo essas falsas informações. Ele está sendo bombardeado de todos os lados com essas acusações. Nós tivemos, na semana passada, o caso da primeira-dama Janja, a primeira-dama do Brasil. Ela teve o seu perfil hackeado por volta de umas 9h30 da noite. O hacker fez várias publicações ofensivas contra o marido dela, o presidente Lula, contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Horas depois, houve a recuperação da conta. Mas, recentemente, até mesmo essa semana, a Janja, participando do programa Conversa com o Presidente, é o podcast ali do presidente da República, do Lula, Ela falou que vai processar também o Elon Musk e também o aplicativo X, porque, segundo ela, o aplicativo ganhou dinheiro com a conta dela sendo hackeada. E também, por conta disso, se de um lado nós temos a União Europeia reclamando para combater a desinformação por meio do aplicativo X, De outro lado, nós temos políticos e pessoas conhecidas no mundo todo, que é o caso da Janja, primeira-dama do Brasil, anunciando, então, publicamente, esta semana que vai processar o aplicativo X do empresário Elon Musk por conta dessa situação. É isso, Roger Cunha? E é isso. E essa investigação da União Europeia mostrou que o X está dando designs falsos e também até o selo de verificação. A pessoa compra o selo de verificação e não chega. Aí é bom demais, aí todo mundo está comprando aí o selo de verificação. Propaganda enganosa que o X está fazendo lá na União Europeia. Meu amigo Roger, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço é o de mais informações no MeioNord.com e essa é a reta final, sexta-feira é o recesso. Sexta-feira é o recesso. Foi preparado alguma coisa para o final da participação do Roger? Estou só perguntando, porque eu não sei, né? Foi não, né? Posso me despedir do Roger? Nesse caso a gente não explica, só sente Taylor Swift. Ah, rapaz. Grande fã de Taylor Swift. Roger, até a próxima, Roger. Até a próxima, Helder. Teremos próximo, Roger. Amanhã. Amanhã. Oito horas e vinte e nove minutos. Um abraço para você. Eita, essa transição muito delicada para mim também, né? Oito horas e vinte e nove minutos. Vamos seguindo com o Notícias da Boa na apresentação de Helder Felipe.